E a Bíblia diz que eles cantavam, tocavam e pulavam E quem olhava dizia, de longe dizia, Deus está ali Mas quando o Zá foi segurar a arca A Bíblia diz que a ilha de Deus se acendeu e Deus rompeu o Zá ao meio Partiu o homem no meio, o homem caiu, a tripa caiu no chão Quando aconteceu isso, a Bíblia diz que Davi temeu a Deus naquele dia Davi deu a bênção apostólica, terminou o culto e falou para os irmãos Irmãos, o culto não deu certo Deus só veio aqui, matou o Zá e foi embora Nós temos que encontrar uma forma de agradá-lo Aí a Bíblia diz que ele foi na Bíblia Quando ele foi na Bíblia, ele achou a forma Quando a gente erra a forma, é porque ele saiu da Bíblia Porque a Bíblia ensina a forma E a Bíblia Sagrada diz que Davi pega esta arca Deixa na casa de Obed e Adon três meses E o que aconteceu na casa de Obed e Adon durante três meses Não aconteceu na casa do Abinadá em vinte anos O que aconteceu na casa do Abinadá em vinte anos Três meses não aconteceu na casa do Abinadá em vinte anos Provavelmente lá na casa do Abinadá e a arca ficava na varanda Mas lá na casa do Abinadá ficava na sala Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que a arca de Deus entra na minha casa Tem arca de Deus na tua casa? Na tua casa se lê a Bíblia? Na sua casa o sumo lá toca é hino mesmo É hino? Hino? A televisão lá da tua casa O que é que passa lá na sala da tua casa? É só você ver o que está na tela De repente você vai ver que de repente a arca não está lá Porque Deus não divide glória A tua casa tem que ter a presença de Deus Três meses depois Davi aparece E a Bíblia diz que ele vem com os sacerdotes Escute isso Ele vem com os levitas sacerdotes Ele encontrou os homens certos Escute isso, grave isso Davi encontrou os homens certos Pastor Está virando brincadeira Estão pregando heresia Tem igreja que não prega a verdade Mas os homens certos existem Existem Não é por causa dos errados que os certos não existem Davi disse assim Olha, por causa que vocês não levou a primeira vez Deu tudo errado Agora se santifiquem Agora Davi estava crente, irmão Falando em santidade O primeiro culto Davi não falou nada O primeiro culto Davi começou Aí o Eusagiano O carro está aí pulando Abadendo até ele E ele achou que era de Deus No segundo culto Davi estava com medo Olha, se Deus mandou os avos Vocês fiquem crente Se santifiquem Porque nós vamos fazer subir a arca de Deus para Jerusalém E a Bíblia diz que agora Os sacerdotes levitas colocam a arca no ombro E quando eles colocam a arca no ombro Eles começam a levar a arca de Deus E eles davam seis passos E sacrificavam A glória de Deus Veio com tanto ímpeto Naquele lugar Que a voz era ouvida de longe Porque agora o pulo não era na carne O pulo era no espírito Agora o cântico não era na carne Era espiritual E a Bíblia diz que a glória de Deus veio Andavam e sacrificavam Andavam e sacrificavam Andavam e sacrificavam Andavam e sacrificavam E a Bíblia diz assim Que a arca foi se aproximando da cidade de Davi A cidade foi se aproximando de Jerusalém A cidade foi se aproximando da cidade de Siã E quando a arca chega perto da cidade A mulher do Davi não foi no culto A mulher do Davi não quis ir para a igreja Não quis ir para o culto aquele dia E ela estava lá na janela Distraída E quando Mikau olha na janela Davi não estava vestido De vestes reais A Bíblia diz que Davi Em algumas traduções Diz que ele estava nu Mas nu ali é porque ele estava Sem as suas instrumentárias Ele estava vestido com Éfalo de linha Ele estava vestido com uma roupa simples Quem não leva Davi no meio do povo Até se confundia com o povo E a Bíblia diz que Davi Vinha pulando Saltando E bailando Se você vê um crente Pular do teu lado E não se escandaliza A arca deve estar perto Se você vê um crente Dando um grito E fala uma língua Que você não entende Fica tranquilo Na presença da arca Acontece tudo isso Levante as suas mãos Aos céus Se esta presença Te toca esta noite Você tem um minuto Para glorificar a Deus agora Solte o teu grito De aleluia Diga glórias Ao nome de Jesus Fale em línguas Estranha Você não pode pular É carnaval Você não pode dançar É forró Você não pode pular É no samba Ou você não pode gritar É falando palavrão É falando palavrão Mas na presença da arca Mas na presença da arca Meu irmão Ontem tinha um irmão Dançando aqui Um pulando ali Um saltando lá Porque quando a arca vem Acontece um movimento espiritual Quando a arca está presente A glória de Deus nos enche Você pode glorificar a Deus por isso A mulher de Davi Olha na janela E despreza Davi No seu coração Sabe o que a mulher de Davi disse? Que absurdo Como pode o rei fazer isso? A primeira vez que eu pregui Em São Miguel dos Campos Se ninguém dissesse pra mim Que o pastor José Orisvaldo Era o presidente Eu nunca ia saber A não ser se Deus me revelasse Porque ele chorou o culto todo E geralmente Por aí onde eu prego Os pastores não choram Dificilmente você vê um pastor Eu falo a língua estranha Quando você está na presença da arca Você pode ser membro Pastor Presidente Secretário Empresário Advogado Policial Você pode ser qualquer coisa Essa presença te envolve Ela te faz chorar Te faz gritar Te faz sorrir Te faz cantar Essa presença é maravilhosa Vale a pena levar a arca no ombro Diga pro teu irmão Se de carro novo Eu tô fora Diga pra ele assim Tá pesado Mas eu vou levar É membro O peso da responsabilidade Não é leve Mas vale a pena Porque Deus está presente Quando Davi pula E baila na presença da arca Davi me ensina algumas coisas Pastor Mas Davi não era rei Era É porque Davi estava junto com o povo Dando glória a Deus Chorando Pulando Porque Davi sabia que ele era rei no palácio Mas na presença da arca Ele era apenas um centro Pastor Eu sou um grande empresário Lá na tua empresa Lá no teu escritório Aqui você é um mero servo Amém Aqui o empresário tem que sentar do lado do cari E os dois se abraçavam Falaram língua estranho E choravam Agora Que aquece Pastor Não tem que ter a presença da arca Um grande Fica com o pequeno Porque a presença de Deus Não separa A presença de Deus Unido Com paciência Se der Continua Com esse irmão Estatulado Só em segurar a bandeira Você já sabe Porque crente Irmão crente Cheio do Espírito Santo Você pega na bandeira Você sente Levanta a bandeira Essa presença Te unir Essa presença Te enche Essa presença Te renova Essa presença Te batiza Essa presença Te cura Essa presença Te levanta Essa presença Te aviva Essa presença Te esquiva Essa presença Está aqui essa noite E na sua liseira De graça Pode sentir Leva a arca No ombro Porque essa presença Não vai sair da tua vida Desse esse tempo E vão falando Glória a Deus Falando língua estranha Se esse pouco Alava-se Que me querem Me querem Sobre a área A orientação Me querem Amém Que de fato Que me remunha A unção de Deus Aqui Quando nós estamos Quando nós estamos Na presença Na presença Na arca Não tem grande Não tem pequeno Não tem rico Não tem pobre Não tem preto Não tem branco Na presença Na arca Os servos de Deus Sentem a sua presença O rico Da glória O pobre Da glória O branco Da glória O negro Da glória Quem tem cima Da glória Quem tem baixo Da glória O pobre Se não resista É envolvente Ei, olha aqui pra mim Imagina a sua vida Sem isso aí Que você está sentindo Se tirar o evangelho Dos homens Nos passos Hoje em dia Essa presença Na irmã Aí fica só Os mundos Aí fica só Os crentes Sozinhos Aí tem que inventar Show Tem que inventar moda Aí tem que criar Um monte de coisa Aprece o Espírito E se alegra Crente Senhor e Espírito Santo Não precisa fazer Muita coisa Não é só fazer um culto É só cantar o ímã É só dar a salvação A atenção Na palavra de Deus A presença de Deus Entre o ambiente Enche os crentes Porque onde há Quer carregar o ombro A presença de Deus É real Chegaram Pra Davi E disseram assim Que absurdo Vem Davi Meu amigo não é eu Que absurdo Você é pulando E bailando Na presença de Deus Que feio Você é catedrático Você é chão de diploma Você fala Mais de idioma Você é um trabalhador Tão inteligente Como é que tem Uma loucura Isso é fanatismo A nariz Vai ler Sabe a vida Isso é um trabalhador Você sabe Que eu fiz muito Você está achando Que eu não sei O lado Você não viu nada Eu vou fazer Mais do que isso Você sabe Que eu humilhei Eu vou me humilhar Mais ainda Esse irmão Que aí do teu lado Está achando Que o teu glória Deus está Calmo de magia Você não viu nada Eu sinto a presença Do Deus O hipotético Está permissão Meu presidente Não se passou Fica de pé Por favor Esse mundo Pela nação Você pulou Muito ontem Você gritou Poderosa Quando Deus Falou Poderosa Do nosso Eu trabalhei Na vida Do pastor Eduardo Olha o teu irmão Você não viu nada Eu vou fazer Mais do que isso Quando estamos Na presença De Deus Até dos títulos Nós esquecemos Quem carrega Talvez você vai dizer Talvez você vai dizer Para mim É macho Mas essa É secretaria Sair Dentro da época Que nós vivemos Isso aí não está certo Não Eu prefiro ver O meu irmão Dançando e bailando Na presença De Deus Do que inventando moda De um carro novo É melhor você ver um crente Cheio do Espírito Santo Pulando e dançando Na presença De Deus Do que ver um crente Ímpio Que viaja até para fora Do estado Para pular carnaval Sabe o que Deus A direção Através da palavra Dê lugar No fim Até Davi Deu Aí a Bíblia Sagrada Diz que Quando a arca De Deus Entra em Sião A arca É introducida Dentro de uma Tenda Que foi feita Para ela Diga comigo Toda a igreja Bem alto Uma tenda Não sou contra Línguos tempos Pelo contrário Só a favor Não sou contra Tempos situados Tempo Pode construir Fazer É conforto Para os irmãos Mas o que Deus Está dizendo Através da palavra Eu quero um lugar Que seja Só mesmo Pode ser Matapé Pode ser Uma congregação Feita de palapim Pode ser Uma congregação Que não tem microfone Não tem som Pode ser Uma congregação Que não é um lugar Mas eu quero um lugar Que seja Só mesmo Eu quero um lugar Que seja Só mesmo Eu procuro uma tenda Levante as suas duas mãos Sabe Sabe o que Deus Eu faço Eu faço Todas as vezes Que eu prego Eu vou pedir Para uma irmã Não faça diferente Por favor Eu vou pedir Para uma irmã Ficar de frente Com uma irmã Um irmão Ficar de frente Com uma irmã Não faça diferente Por favor Só olha para ele Fica ali De frente Olha no serrante dele Crente que sabe Que é peso De responsabilidade No primeiro culto Deus não foi Foi só para a nossa Mas no segundo culto Deus estava Do começo ao fim Oh glória O Espírito de Deus Acabe de comunicar Ao meu coração Que uma corrente De poder Vai vir sobre a vida Nenhum dos crentes Aqui agora Nenhum dos podem ser Batizados No Espírito do Céu Uma grande Reparação espiritual Sobre alguns Que estavam Deixando a arca Para as coisas Agora Eu vou pedir Para que com muito respeito Quando eu disser Agora Quando eu disser Agora Você vai abraçar A irmã Você vai abraçar A irmã Você vai soltar Você vai segurar Até você sentir Até ele sentir E a presença De Deus Entrou na tenda Deus vai tomar A boca De alguns Em profecia Alguns serão Curados De verdade Outros receberão Dons espirituais Agora Boa noite. 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 Boa noite.